O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Entrevista exclusiva com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tratou de MST, demarcação indígena, fertilizantes e China. Acompanhe os detalhes com a comentarista de agronegócio, Kellen Severo. O senhor tem falado, na verdade, tem dito que é contra a invasão de terra e que a presença do MST no Conselhão é uma porta para o diálogo, que não precisa de invasão, por isso que o governo está dialogando com o Ministério, ouviu o senhor dizendo isso essa semana. Do outro lado, o MST diz que não aceitará coleiras ou focinheiras por parte do governo. A minha pergunta é, os altos números de invasão já são uma marca do governo Lula, essa é a questão. Se invasão é crime, por que elas são tratadas com diálogo, na sua opinião, em vez de levar o tom para inibir essas ações criminosas? Não, a invasão não é tratada com diálogo. A invasão de terra se cumpre a lei. Existe lei para coibir a invasão de terra produtiva. Terra produtiva, a justiça determina a reintegração e o Estado cumpre, e assim está sendo feito. O diálogo aberto, que digo, e não tem dubiedade no meu posicionamento. O diálogo aberto é quanto ao respeito e o direito dos sonhos de um pedaço de terra para produzir. E eu não consigo compreender por que na necessidade de um governo democrático, atento às causas sociais, que apoia essa reforma agrária ou ordeira, tem um movimento que queira fazer invasão, que acha que não vai, ninguém vai colocar focinheiro ou cabreço, como você disse. Não precisa, vamos dialogar. O presidente Lula demarcou seis áreas indígenas na última semana, e ele disse que até o fim do mandato vai demarcar o maior número possível de terras. No Rio Grande do Sul, ainda falando do Sul, tem famílias lá que vão ser afetadas por essa demarcação, com risco de perderem áreas escrituradas e centenárias. Em Santa Catarina, também há muita preocupação da mesma situação acontecer. O senhor, será uma voz no governo contra o aumento de demarcação de terras indígenas? Olha, eu tenho conversado com o presidente Lula, e tenho as minhas preocupações, como tantos produtores e tanta gente tem, para os dois lados. Nós temos que reconhecer a necessidade de algumas comunidades indígenas, dos povos indígenas, em ter um espaço, uma terra que seja suficiente para a sua subsistência. Mas esse ajuste que precisa ser feito não pode ser em detrimento ou criar um outro problema para os brasileiros não índios, produtores rurais. Tenho falado isso com o presidente Lula, ele está sensível a essa causa e tem me dito. Nós vamos equacionar essa situação resolvendo problemas de uns, mas não causando problemas para outros. Como, ministro? Olha, por exemplo, como se faz na reforma agrária ordeira, pacífica, cumprindo a lei na reforma agrária, por exemplo, se tem um produtor que está disposto a vender uma terra, o INCRA vai lá, avalia preço de mercado, não dá prejuízo para o produtor e compra, paga em dinheiro e faz o assentamento de novos pequenos produtores. Quer dizer, não tem prejuízo. Deixa eu ver se eu entendi, ministro. Eu defendo que isso aconteça também para as áreas necessárias de ampliação de reserva indígena. Eu vou tentar ver se eu entendi bem. O senhor está dizendo que é favorável a indenização por parte da União em preço de mercado para áreas que forem demarcadas como indígenas e estejam sobrepostas em áreas escrituradas e de posse de agricultores? Exatamente isso, exatamente isso. Agora, se não é terra privada, se é terra pública invadida, aí dá para defender. Eu lembro que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se mostrou favorável à exploração de potássio na Amazônia como uma das estratégias para diminuir a dependência do Brasil de importação. Esse é um dos temas prioritários a partir de agora? Sem sombra de dúvida. É um projeto importante, a Autazes, no Amazônia, está em processo de licenciamento e essa é uma das questões a ser superada, o processo de licenciamento. Está na área de influência de uma reserva indígena, não está dentro, está fora, mas na área de influência. Portanto, tem que ter os estudos do componente indígena, os benefícios para os povos indígenas que ali estão situados para que nós possamos cumprir a legislação e darmos também a oportunidade do Brasil diminuir a dependência de cloreto e potássio importado. O presidente Lula esteve na China e ele deu alguns sinais contrários ao dólar. Em quanto tempo o senhor avalia que o Brasil estará adotando Yuan nas transações comerciais com a China? E qual o ponto positivo e negativo disso para o agro, na sua opinião? Olha, primeiro dizer que não há nem uma fonte a essa e nem uma obrigação para que os comércios sejam feitos em moedas locais. Há uma oportunidade. O que nós fizemos é um acordo bilateral com a China, o Brasil também firmou, a possibilidade de usarmos as moedas próprias, sem precisar fazer um apêndice, porque isso gera custo. Nós exportamos um produto brasileiro que é produzido em real, que é vendido para a China, que passa por um câmbio dolarizado e chega no Yuan do chinês. Essa triangulação no mercado financeiro tem um custo. Se a gente puder fazer entre as moedas locais, nós vamos baratear e garantir competitividade. Mas é uma opção, não é uma obrigação. Assista a entrevista completa no Panflix, agora às 6h42.